Com quem então caiu na engenheira de fazer na quinta-feira 26 anos? Que tolo! Ainda se os desfizesse, mas fazê-los não parece de quem tem muito miolo. Não sei quem foi que me disse que fez a mesma tolice aqui o ano passado. Agora ao que vem, aposto, como lhe tomou o gosto, que faz o mesmo. Coitado! Não faça tal, porque os anos que nos trazem, desenganos que fazem a gente velho, faça outra coisa, que em suma não fazer coisa nenhuma também não aconselho. Mas anos, não caia nessa. Olha que a gente começa às vezes por brincadeira, mas depois, se se habitua, já não tem vontade sua e falo, queira ou não queira. Nascido para a poesia, numa época muito pouco afortunada, em que o ultraromantismo começava a desagregar-se, e, sobretudo, começava a desacreditar-se, João de Deus rapidamente se impôs como um lírico excepcional pela altitude do sentimento, pela simplicidade da inspiração e pela contagiante naturalidade da expressão. Para o prestígio de que, logo em Coimbra, João de Deus se viu rodeado, muito deve ter contribuído a fascinação exercida pela sua própria personalidade, em que, pitorescamente, se caldeavam bondade, candura, ironia, irreverência e generosidade. Em 1860, já a Anter de Quental, então com 18 anos, o saúda como sendo o poeta mais original do seu tempo e, depois de emitir o voto, são palavras do Antero, como português e amante das coisas portuguesas, de que as virtudes poéticas de João de Deus não degenerem no excesso que as torna viciosas, Antero conclui esse seu artigo de saudação com algumas considerações amargas, lúcidas e, infelizmente, ainda hoje muito atuais sobre a situação dos poetas em Portugal, observando, por exemplo, que é triste para um país devorar como Saturno os próprios filhos, talvez os melhores entre todos. No ano seguinte, num outro artigo, Antero sublinha a capital e importância de João de Deus no redescobrimento e na revalorização do soneto como forma superior do linismo e entusiasticamente proclama o seu camarada mais velho como alma gémea de Camões. A despeito do que existe de porventura hiperbólico nesta comparação, visto que, sob inúmeros aspectos, a mudividência de Camões é incomparavelmente mais ampla, o certo é que esta aproximação e este juízo têm sido retomados, embora com certa prudência, pela crítica atual. e se há efetivamente poeta do século XIX que se aproxime de Camões, esse poeta é João de Deus e, muito em especial, na obra lírica de João de Deus. Nessa obra lírica em que existem dois aspectos fundamentais a considerar, o aspecto elegíaco e o aspecto madrigalesco. Como poeta madrigalesco, como poeta de um amor ainda irrealizado, João de Deus é um lírico essencialmente invocativo. E, como poeta elegíaco, como poeta de um amor já irrealizável, João de Deus é principalmente um poeta invocativo. Mas, nestes dois aspectos, a invocação e a invocação, se consubstancia o que há de mais puro, de mais vivo e de mais atual no lirismo de João de Deus. Meu casto lírio, terno delírio, glória e martírio do meu amor, amo-te como a haste o homo, o lábio o pomo e o olho a flor. Se ao meu ouvido chega o rugido do teu vestido vindo a roçar, que som me vibra, não sei que fibra que me equilibra a mim no ar. E que arpa santa é que me encanta e enche de tanta consolação quando uma fala terna se exala de onde se embala o teu coração? Quando te vejo de um simples beijo corar de beijo, mudar de couro, que susto é esse que me parece temporal e desce a roça da mão? Quando, no leito, o teu nível peito sonho que estreito e aperto ao meu, vendo tão perto o céu aberto, porque desperto o anjo do céu? Não fujas, rosa, não fujas, goza manhã mimosa, manhã de amor, de folha em folha a flor se esfolha bem cedo e olha que és uma flor. ver a flor e wir especial sobre o é e amém Abertura 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 Foi nesta casa, segundo a tradição popular, que nasceu o grande poeta João de Deus no dia 8 de março de 1830. Era filho de um comerciante desta localidade, José Pedro Ramos, e da chatíssima senhora D. Isabel Estrudes Martins. Aqui permaneceu durante a sua mocidade até aos 19 anos e partiu para Coimbra, nessa altura, onde se formou. Os pais de João de Deus, modestos comerciantes de São Bartomeu de Mocinhos, que é uma vila bastante progressiva, preocupavam-se muito com a educação dos filhos varões. Uns seguiram a vida eclesiástica, João de Deus ainda o tentou mais tarde, mas aprendeu nos seus primeiros tempos com o parco de São Bartomeu de Mocinhos, pessoa conhecedora do latim, ao que parece, mas extraordinariamente severo e ríspido, que por contraste, sem dúvida, havia de fazer João de Deus pensar numa pedagogia mais ao encontro do aluno e que mais tarde o levou a debruçar-se e interessar-se por assuntos de educação. João de Deus, natural de São Bartomeu de Mocinhos, e fez-lhe os seus primeiros estudos com o reverendo parco dessa freguesia, cujo nome desse parco é Joaquim Veríssimo dos Reis Almeida, homem sabedor, homem culto, dedicando-se ao ensino de muitos e muitos jovens, e preparou João de Deus, bem como o seu irmão já recitado, para seguir-se o estado eclesiástico. Não está bem documentada essa passagem de João de Deus para o seminário. Se teria permanecido algum tempo, se esta história que é transmitida pela família se deu na entrada, na apresentação de João de Deus no seminário, ou se se teria passado já um tempo depois de o estar a frequentar. Pois João de Deus apresentou-se com umas botas amarelas, um fatinho leve cinzento, e quando os senhores do seminário, olhando com essa indumentária primaveril, lhe disseram, O senhor vem nessa figura? Ele, um pouco hesitante, respondeu, Mas eu não venho ordenar as botas, nem o fato, eu vinha-me ordenar a mim. Isto fez-lhe bastante impressão, porque lhe marcou um pouco a posição de ter que alienar alguma daquela liberdade que tanto prezava e fê-lo desistir da sua entrada no seminário. Os anos 30 do século XIX, em que nasceu João de Deus, são os anos cruciais de uma transformação que se dá em Portugal e que vai durar até justamente a ida do poeta para Coimbra. Recordando esse tempo, nós temos naturalmente que nos referir a todo aquele processo da luta pela instauração do liberalismo que se segue à morte da Carlota Joaquina justamente no ano de 1830 em que nasce o poeta e que depois se vai prolongar com a vinda do Dom Pedro até à Terceira, depois até ao Porto, com os seus soldados liberais. Depois há todas aquelas, toda aquela, quatro anos de luta até que se chega à Convenção de Évora Monte e a seguir à vitória dos liberais encontramos a primeira situação de divergência com a Carta Constitucional que é representada pelo desenvolvimento do movimento do setembrismo, desde a Revolução em setembro de 1936 até à Constituição de 1938. Depois, logo a seguir, nos anos 40, a restauração da Carta Constitucional com os Cabrais e depois, por aí fora, em 1945, a Maria da Fonte, outro movimento popular de muito interesse que acaba em 1947 com a Convenção de Gramido, como é sabido. É em 1949 já é que justamente encontramos, ou vamos encontrar, João de Deus já em Coimbra, digamos, a sua segunda terra. A primeira é sempre, naturalmente, esta do Algarve, onde passa a infância e a adolescência e o começo da sua juventude. Depois, lá em Coimbra, é o desenvolvimento de um período de dez anos que ele faz o mais espontaneamente possível, é verdade, mas que trabalha também, como se sabe, por documentação de quem o conheceu, ou de contemporâneos, portanto, testemunhos de contemporâneos, se sabe que ele trabalhava os seus versos para atingir aquela simplicidade que é realmente uma das suas características. E esse período todo permitiu-lhe o ter tido a possibilidade de conhecer e de conviver com sucessivas gerações de estudantes, de vários, sobretudo aqueles que se dedicavam às belas letras, ou se dedicavam à literatura, de várias correntes, digamos, ou pelo menos concepções estéticas, e ele é contemporâneo dos ultra-românticos e é contemporâneo dos realistas. Curiosamente, e suponho que por ser exatamente um natural do Algarve, ele é tão independente que nem é propriamente um ultra-romântico nem um realista. Em 1869, com surpresa para ele, os amigos recolhem os versos que já eram mais ou menos conhecidos e é nessa altura que se publica, precisamente, a primeira obra, a de 1869, com o título de Flores do Campo. Depois, mais tarde, vem a ser o Campo de Flores, como é sabido. Esse período de Coimbra é o período de, digamos, de revelação do poeta como poeta e esse convívio que ele tem com uns e com outros. É marcante na nossa história literária. Todos sabem a amizade dele com o Anter de Cantal, com o Teófilo Braga, e mesmo a este, a Teófilo Braga, é que se deve, precisamente, o movimento de divulgação da obra que depois vem a constituir esse conjunto lírico do Campo de Flores. João de Deus vai com muita satisfação para Coimbra. Em Coimbra é muito bem recebido, gostam muito do poeta, chamam-lhe o João, simplesmente. João de Deus tocava viola, era tido como um conversador espirituoso e deambulava bastante pelo Choupal, pelas ruas da velha Coimbra. Algumas das suas melhores poesias são da sua época Coimbra. João de Deus mantém toda a sua vida um grande culto, uma quase adoração pela mulher e aí, em Coimbra, é muito impressionado pela beleza de uma jovem senhora, Raquel Cândida Nazaré, que, à janela, às horas do interdecer, romanticamente contemplativa, encantava os rapazes da época. João de Deus sofre também essa influência e, quando ela morre com uma tuberculose pulmonar, o mal desse século, João de Deus dedica-lhe as suas belas elegias a vida e a Raquel, a poesia Raquel. A vida é o dia de hoje, a vida é ai que mal soa, a vida é sombra que foge, a vida é nuvem que voa, a vida é sonho tão leve que se desfaz como a neve e como o fumo se esvai, a vida dura um momento, mais leve que o pensamento, a vida leva ao vento, a vida é folha que cai, a vida é flor na corrente, a vida é sopro suave, a vida é estrela cadente, voa mais leve que a ave, nuvem que o vento nos ares, onda que o vento nos mares, uma após outra lançou, a vida, pena caída da asa da ave ferida, de vale em vale impelida, a vida o vento a levou. Pois, Antero dizia que João de Deus tinha feito da sua vida a sua melhor obra. É eleito deputado por Silves e João de Deus faz a sua propaganda e então, com toda a convicção, procurava convencer os eleitores a não votarem nele. Aliás, tinha consciência de que, de facto, a vida política, neste aspecto, não o interessaria. João de Deus, mais tarde, deixa-se influenciar bastante pelas ideias socialistas de Antero, mas abraça um socialismo cristão, um socialismo que devia, de facto, trazer para os homens uma igualdade humana de condições, mais humana que talvez material. E, principalmente, sempre muito marcado pela posição de elevar o homem pela cultura. Em toda a sua vida, esta é a sua grande e uma das suas mais importantes opções a seguir ao seu grande amor pela poesia. Uma vez, uma besta do tesouro, uma besta fiscal, ia de volta para a capital carregada de cobre, prata e ouro. E, no caminho, encontra-se com outra carregada de cevada que ia para o moinho. Passa-lhe logo adiante largo espaço, coleando arrogante e, a cada passo, repicando a choquilha que se ouvia distante. Mas salta uma quadrilha de ladrões como leões e, qual mais presto, se lhe agarra ao cabresto. Ela, reguinga, dá uma sacada, já cuidando do que desfazia o bando. Mas, coitada, foi tanta abordoada que exclamava, enfim, a besta oficial. Nunca imaginei tal, tratada assim, uma besta real, mas aquela que vinha atrás de mim porque não a tratais mal. Minha amiga, cavou no meu sossego. Tu tens um belo emprego. Tu sustentas-te a fava e eu a troços. Tu lá serves-lhe rei e eu um moleiro. Eu a carreto-grão e tu dinheiro. Ossos do ofício, que eu não há sem ossos. Pois, essa posição de João Deus, em face do interesse pela cultura do povo, foi surpreendida por um convite que lhe foi feito por uma casa editora Roland, para escrever uma cartilha para as primeiras letras. João Deus apaixonou-se por essa missão, que ia perfeitamente ao encontro de todo o seu ideal e, desde 1869 até 76 em que a cartilha foi editada, preocupou-se em conseguir fazer um método que servisse esta causa do ensino das primeiras letras. Ele disse que não foi nem estudar os métodos por onde tinha aprendido, procurou fazer uma obra absolutamente original e uma obra que ainda hoje tem um grande valor no ensino da leitura porque ele fez o estudo fonético e o estudo linguístico das dificuldades da língua portuguesa para as graduar de forma a que o aluno parta do mais simples para o mais complicado de modo a ter sempre uma lógica que se vai sistematicamente desdobrando ao seu espírito e à sua mentalidade mesmo à mentalidade infantil. No seu tempo o analfabetismo rondava pelos 88% nas classes trabalhadoras. Era de facto aterrador pensar que em cada um dos 100 operários e trabalhadores só cerca de 12 a 14 sabiam ler. Isso havia de interessar tanto João de Deus como um grupo de intelectuais do tempo no meio dos quais estava Bernardino Machado Teixeira de Queiroz e um grande amigo de João de Deus Casimir Freire e fundaram assim o que depois tomou o nome de escolas móveis pelo método de João de Deus. Eram missões, eram professores que se deslocavam a todos os cantos de Portugal que se estenderam à Índia ou ao Brasil às ilhas e fundavam essas missões que faziam alfabetização até um nível de uma segunda classe. Portanto, não era apenas uma aprendizagem muito rudimentar da leitura e acompanhavam o seu trabalho com bibliotecas ambulantes cuja grande parte das obras depois viria a ficar definitivamente aqui neste Museu João de Deus. Quanto a João de Deus como autor da Cartilha Maternal tem havido muita gente que em nome de outros conceitos pedagógicos relega essa obra para um segundo plano ou pelo menos a considera bastante discutível. Eu serei muito suspeito quanto a isto porque aprendi justamente a ler pela Cartilha Maternal os meus filhos aprenderam a ler pela Cartilha Maternal e estou convencido de que não obstante todas essas críticas que outras correntes pedagógicas lhe façam a Cartilha Maternal continua a dar muito boas provas e a constituir o que é raro parece-me nestas cartilhas para ensino da leitura a constituir também uma excelente introdução ao mundo da poesia e ao mundo da poesia de João de Deus porque a grande singularidade da Cartilha Maternal é de ser justamente e ao mesmo tempo a obra de um grande poeta e de um grande educador intuitivo ora essa mistura de duas intuições ao nível da Cartilha Maternal creio que se tem salientado bastante nestes últimos cento e tal anos e são inúmeros os portugueses que devem a João de Deus e ao seu método a entrada no campo da leitura e simultaneamente no campo da poesia vamos lá a nossa lição a primeira edição da Cartilha Maternal de João de Deus foi publicada em 1876 logo no ano seguinte em 1877 Carolina Micaelis de Vasconcelos filóloga alemã que viria a ser professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra dedicou-lhe um estudo intitulado a Cartilha Portuguesa e em especial a do Senhor João de Deus há quatro anos por ocasião do primeiro centenário da Cartilha Maternal tive ocasião de promover a reedição deste estudo de Carolina Micaelis porque ainda hoje passados mais de 100 anos este estudo de Carolina Micaelis sobre a Cartilha Maternal é o que de mais válido se escreveu sobre ela vou limitar-me a ler algumas das suas passagens O autor não ensina sílabas inanimadas mas sim palavras vivas e isto logo na primeira lição nem uma única sílaba na sua cartilha se encontra decepada do tronco da palavra com rara habilidade combina os elementos já ensinados por poucos que sejam e apresenta à criança palavras animadas de ideias logo ao primeiro passo na primeira lição depois de terem ensinado apenas as cinco vogais forma delas quatro palavrinhas ai oi eu ia e na segunda ajuntando-lhes uma única consoante forma mais onze combinando a e i o u com v vá vai vi via viu vivi vivia viveu viva uva viúva leitura em país algum até hoje conseguiu tanto a resolução deste problema simples e aparentemente fácil causa-nos viva admiração as cartilhas alemãs tendem todas já há muito para este modelo ideal que consiste em escolher para exercícios de leitura só aquelas combinações fónicas em que se retrata uma ideia qualquer e quase todos o alcançam mas nenhuma de um modo tão perfeito como a do pedagogo português posteriormente o filho João Deus Ramos acompanhando essa obra e essas missões das escolas móveis pelo Método João Deus alfabetizaram mais de 20 mil adultos e crianças começou principalmente no estudo da gênese deste aspecto que é o problema do combate ao analfabetismo a compreender que aqueles países da Europa que tinham escola infantil organizada foram aqueles que conseguiram vencer o problema do analfabetismo completamente radicalmente radicalmente e então lança em Coimbra a ideia da fundação do primeiro jardim escola João de Deus auxiliado de estudantes de Coimbra funda-se o primeiro jardim escola João de Deus esses estudantes conseguiram na época juntar a verba de dois contos e 500 o que para hoje representaria para a construção do último jardim escola de Coimbra gastaram-se cerca de 14 mil contos portanto metade que foi aquilo que os estudantes conseguiram representava alguns milhares de contos pensa-se que a construção do primeiro jardim escola em Coimbra se deve a uma homenagem que se pretendeu prestar à memória de João de Deus pela sua vivência e formação na Universidade de Coimbra falar de João de Deus é falar da cartilha maternal é falar nos jardins escolas é falar também na presença do Orfeião Académico de Coimbra Orfeião Académico de Coimbra fundado em 1880 por João Arroy continuado por António Joyce e foi esse Orfeião Académico de Coimbra de António Joyce que pelo país com a sua juventude com a arte de bem cantar agariou fundos que serviram como donativos para a construção deste primeiro jardim escola João de Deus beijo na face pede-se e dá-se dá que custa um beijo não tenha beijo vá um beijo é culpa que se desculpa dá a borboleta beija a violeta vá um beijo é graça que a mais não passa dá temo que atente é inocente vá guardo o segredo não tenha medo vê dê-me um beijinho dê de mansinho dê como ele é doce como ele trouxe flor paz a meu seio saciar-me veio amor saciar-me louco um é tão pouco um é tão pouco flor deixa concede que eu mato a sede amor talvez te leve o vento em breve flor a vida foge a vida é hoje amor guardo o segredo não tenhas medo pois um mais na face e a mais não passe dois oh dois piedade coisas tão boas vês quantas pessoas tem a trindade três 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 é a conta certinha e justa vês e que te custa não sejas tonta três três sim não cuides que te desgraças vês três são as graças três as virtudes três as folhas santas que o lírio fecha um vez e não o deixam manchar são quantas três pois nós estamos aqui no museu João de Deus monumento vivo erguido ao poeta João de Deus por iniciativa de um grupo de intelectuais portugueses no número dos quais estava Afonso Lopes Vieira estava João de Barros tão ligado a tudo quanto diz respeito a João de Deus tanto ele como todos os seus familiares e também Jaime Cortesão pretendiam em lugar de erguer à figura do poeta educador um monumento estático que nesta sala sala que serviria também como repositório de todas aquelas obras que direta ou indiretamente influenciaram a cultura portuguesa se guardassem se guardassem memórias obras e recordações do poeta como por exemplo esta é a sua última pena é uma pena de ganso tirada da asa do próprio ganso e que o poeta talhava talhava de acordo com a sua caligrafia escrevendo deste modo neste autógrafo que aqui se apresenta também aqui é guardada a condecoração a gran cruz da ordem de Santiago que o rei Dom Carlos foi levar pessoalmente ao poeta subindo aquelas escadas do segundo andar daquela que hoje em dia tem o nome do poeta é a rua João de Deus já um pouco enfraquecido com a sua doença João de Deus recebe uma extraordinária homenagem do país talvez a maior que no país foi feita um poeta e um pouco semelhante dadas as proporções do país daquela que foi feita em França a Vitor Hugo a academia de Coimbra os estudantes os operários juntaram-se junto da sua casa para lhe fazer essa grande homenagem e também nos teatros há conferências há festas que lhe são dedicadas nessa ocasião os estudantes vêm buscá-lo no Corcho Real e querem ser eles a levar aos ombros o poeta como aconteceria novamente na altura da sua morte João de Deus morre em 11 de janeiro do ano seguinte e fazem-lhe novamente uma grande homenagem são-lhe feitos funerais nacionais a Basílica da Estrela é decorada por Colombano e Rafael Bordal Pinheiro colocado numa urna de mogno com uma tampa de vidro para que o povo desfilasse na sua despedida a João de Deus junta-se muita gente muitas academias muitos populares muitos estudantes de Coimbra fecha o comércio as ligações põem todos a bandeira a meia-aste e segundo a tradição familiar quando chegou o corpo aos Jerónimos havia ainda pessoas no largo da estrela João de Deus nunca desejou a glória era uma pessoa simples que vivia muito recolhidamente mas sentimos que ele tinha uma preocupação de ligação humana quando falava na necessidade que há de todos saberem ler ele dizia ser homem é saber ler ele dizia quem não sabe ler não conversa com os mortos nem fala com os vindores isto é um aspecto importante para talvez definirmos o seu pensamento conversar com os mortos falar com os vindores João de Deus que não cria a glória sentia que esta ligação histórica com o passado com o presente é extraordinariamente importante para o alargamento para a ligação de todos os ideais os grandes ideais humanos e portanto é também penso através desta sua ideia que se mantém viva a sua obra a linda celeste é o lado do mar tu que me fizeste para me cantar tu que me fizeste para me cantar se tu não forças lágrimas do céu lágrimas tão doces na chuva da rede do mar do mar do mar do mar do mar Lúcia madrugada, luz dos olhos meus Lúcia madrugada, luz dos olhos meus Lúcia madrugada, luz dos olhos meus Lúcia madrugada, luz dos olhos meus